Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas. Galera aqui se preparando. Temos aqui a Valkyria. Vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas aqui na Queda Livre. Vai saltar aqui com o Fagonde. Seja bem-vinda. Obrigada. Quer fazer a posição no carrinho para a gente filmar? Vamos. Só se quiser, viu? Vamos lá. Barriga para baixo, frente para cá. Cuidado para não machucar o joelhinho aí. Pode assim? Olha. Passar para a barriga aí. Dobra a perna, calcanhar aqui nas costas mesmo. E levanta a mão aqui na frente. Perfeito. Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre. Aos 40 segundinhos a 220 por hora. Vamos nessa? Demorou! Pode levantar a Valkyria. Cuidado aí. Chama o maridão lá. Pode filmar. Como é a nós dele? Tira as coisas da chuva. Toma a pressão. Toma a pressão. Agora vai deixar ele bater a cabeça. Fica de frente para lá e senta no chão com o pézinho. Fica de frente para lá e senta no chão com o pézinho. Vai lá, vai lá. Vai lá. De frente para lá. Vai, vai, vai. Lá, vem, vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL